Música Alô galera, aqui é o Henrique E aqui é o Juliano Primeiramente a gente está aqui para agradecer a toda a galera de Barretos toda a galera que fez desses 60 anos se tornarem uma grande história, uma grande tradição do rodeio, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, agradecer realmente por esse presente, por essa honra de a gente poder ser os embaixadores do rodeio de Barretos estamos felizes demais para quem com 13, 12 anos de idade nosso pai prometia para a gente, né Juliano um dia levar a gente para assistir o rodeio mas faltava verba para poder dar esse presente para a gente e hoje a gente tem essa honra a gente realmente está muito agradecido é a realização de um sonho, gente de verdade, obrigado demais toda a galera dos independentes, todo mundo todas as pessoas que sem palavras, nem sei se merecíamos isso, mas a gente está muito feliz e vamos fazer disso um grande marco obrigado, gente até mais Barretos 2015 60 anos de 20 a 30 de agosto aqui se faz história